Fala turninha, beleza? Chegou esse Overboard aqui, que tá doidão, né? A cliente diz que quando liga ele, ele já sai acelerado, nem não dá tempo de montar. Vamos fazer o teste aqui, eu vou pôr a mão aqui porque tem um número aqui, não quero que apareça. Quando eu clico nele, não sei se vai dar merda aqui em cima da bancada, mas vamos lá. Cliquei, olha aí, olha o barulheiro que apronta aqui, parece que tem um trem agarrando, um trem mais esquisito isso aqui. Eu nem faço isso aqui, nem nada, ele tá quietinho aqui, ele já sai louco andando aqui e tá fazendo um barulho esquisito. Aí acende essa luz vermelha. Quando o cliente trouxe, eu também percebi que, ó, tem um barulho esquisito aqui. Aí o cliente disse que não caiu, não aconteceu nada, mas eu não sei, né, turma? Não sei. Vamos desmontar aí, ter noção do que aconteceu. Aqui, ó, já dá pra ver que os motores tá lisinho, ó, não tá agarrando, né? Enquanto tem problema na placa ali, qualquer coisa, MOSFET em curto que controla o motor, o motor fica agarrando. Quando o motor também tá com defeito, ele também fica agarrando, fica trepidando, fica meio esquisito. Olha, os dois aqui tá liso. O problema de motor não é, eu vou abrir esse lado primeiro porque eu tô escutando um barulho aqui. Vamos ver o que que é isso. É, turma, o barulho não é nada demais, não. É só o alto-falante que tá solto aqui, ó. Mas eu acho que isso aqui não atrapalha o funcionamento, não. É só pregar ele aqui de novo. Beleza, então o barulho é o alto-falante, né? Vou pregar ele aqui com uma cola quente. E vou dar uma analisada. Eu vou soltar a plaquinha do outro lado também. Pra mim ver o que que é isso aqui, ó. Tava aqui colando, né? Já colei aqui o negocinho. Eu tava até achando bom esse bicho aqui. Não tá faltando nenhum parafuso. Brincar não foi mexido, hein? Agora que eu fui tirar aqui, ó. Então tá faltando dois parafusos aqui, ó. Então já tá faltando parafusos. Então a gente já pode acender a bandeirinha amarela aqui. Já começa a pensar um pouquinho na maldade que talvez alguém abriu aqui sem conhecimento e pode ter trocado fio de lugar, né? Pode ser isso. Beleza? A gente tem que pensar em várias possibilidades. Beleza. Chegando a tampa aqui, turma. Já vi que tem, ó. Tem um parafuso aqui. Esse negócio tá solto. Pode ser que soltou o parafuso da própria. O negócio da bateria aqui. Tipo assim, a bateria tá sambando aqui dentro. Vamos ver o sensor aqui. É, esse sensorzinho também tá no lugar, né? Porque o que aciona o overbord é aqui, ó. Né? Para avisar que tem gente em cima. Até agora eu não tô vendo nada diferente. Deixa eu dar uma procurada aqui. Só isso aqui mesmo quebrado aqui. E a bateria solta. É, turma. Eu não achei nada errado com ele. E depois que eu abri ele, parece que piorou. Porque agora, ó. Ele parou de correr. Só que também não anda. Entendeu? Aí começa a bipar. Parece que ele tá de cabeça pra baixo. Tô achando que ele tá meio doidão. Ó, quer ver? Eu liguei ele agora. Ele não se alinha sozinho. Parou de correr sozinho. Não sei não. Eu vou tentar um reset neutro. Aí pra resetar ele, tem que deixar ele bem alinhadinho na mesa aqui, assim. Vou pôr um negócio pra segurar ele aqui. E apertar e ficar segurando o power ali. Que eu não tô achando defeito. Deixa ele bem alinhado. E fica apertando aqui uns... Uns 30 segundos. Deixa eu ver se vai resetar, ó. Tá resetando. Espera aqui uns 10 segundos. E aí a gente desliga e liga ele pra ver se vai resolver. Porque eu não tô achando defeito isso aqui, não. É, isso aqui tá difícil, viu, turma. Tá osso. Minha sorte que eu tenho uma placa dessa aqui guardada ali nova. Só tem um lado desse que eu comprei no AliExpress pra arrumar um outro overboard e sobrou um. Eu já montei lá a plaquinha nova desse lado esquerdo aqui, onde vai a bateria e ó. Ó, ele já alinhou sozinho. E eu já mexi nele ali e ele respeitou. Então, quer dizer que o defeito tá nessa plaquinha da esquerda aqui, turma. Nessa aqui vai uns fiozinhos ali, ó. Não sei se é mau contato, o que que é. Vamos ver. Vamos procurar. Que eu não tô querendo colocar a minha placa ali, não. Isso aqui é de teste. Ó, nessa aqui, ó, que fica perto da bateria aqui, ó. Então, eu só tenho essa. Eu coloquei, eu pensei, ó, se der certo é essa. Se ficar do mesmo jeito é a outra. Então, eu coloquei aqui e funcionou. Então, o B.O. tá nessa placa aqui, que eu não tô achando onde que é. Vamos levar isso aqui pra bancada. E olha a direita. É, turma. Infelizmente, vocês vão perdoando aí, porque eu não achei o defeito dessa placa aqui, não. Testei tudo, medi tudo aqui. Ah, frio, né? Testei resistência pra tudo lá, diodo, resistor aqui, capacitor, trilha rompida, procurei trilha rompida. Não achei nada errado com essa placa, mas não funciona. Então, eu acho que o microprocessador aqui, ó, que pode ser que ele parou de funcionar, parou de enviar sinal uma plaquinha pra outra. Só pode, turma, mas é muito estranho que essa plaquinha aqui ela bipa, liga, bipa. Quando chegou aqui, vocês viram que em cima da mesa aqui ele patinou aqui ainda, só que tava doido, né? Por isso que eu acho que é um mico. Porque a hora que eu liguei ele, ele patinou. Foi só eu abrir e desmontar ele que ele parou de acionar os motores. Por isso que eu pensei que poderia ser uma solda fria aqui, alguma coisa, mas não tô achando nem a pau. Eu já perdi três horas nesse negócio. Olhei na internet também, não achei essa placa pra comprar. Quer dizer, eu achei no Mercado Livre, compra internacional, lá uns 250, um parzinho da placa. Só que vai demorar mais de uns 30 dias pra chegar. Ah, resolvi vender aquela ali pra cliente mesmo, porque essa aqui eu não sei o que que tá de errado com ela não. Já falei pra cliente que se ela quiser me comprar essa eu venderia e ela aceitou. Então já vamos montar isso aqui, já pluguei no lugar. E o BO tava aqui, mas eu não sei aonde. Não é MOSFET, nada, nada. Eu não sei o que que é. Eu acho que vai ser o micro mesmo aqui, que não tá mandando sinal pros controladorzinhos aqui. Não achei nada, fiquei mais de três horas encarando essa bichinha aí e não vi nada não. Então vamos montar isso aqui e ver como é que ficou. Beleza, já fechei aqui, vamos apertar o play. Já alinhou. Aqui tava piscando três vezes, viu? Aí agora sim, aí já tá equilibrando sozinho. E aqui ficava piscando três vezes, turma. Então eu não sei o que que é isso não, hein? Ó. Aqui é porque ele acha que caiu aqui. Aí quando é o sensor pisca uma vez vermelho e uma verde, ó. Por isso que tá muito esquisito aquela placa ali. Primeira vez que eu liguei, eu vi o vídeo de novo. Ele tava piscando verde e vermelho. Só que tava doido. Doidão, né? Só que acelerado, depois parou. Aí eu gosto de ligar ele encostado aqui, porque lá alinha sozinho. Beleza. E aqui para de piscar. E quando eu acelero aqui, a rodinha daqui tá rodando. É porque eu tô levantando ele da mesa. Eu não sei andar nisso. Se eu subir aqui, é mais fácil eu capotar com esse trem aqui. Mas agora é que dá pra sentir a pressão do motor funcionando aqui, ó. Agora, agora não me pergunte o que que causa isso. Será que é sistema corrompido? Alguém tem uma ideia aí? Os mosfets, tá tudo beleza. Tudo certo. Não tem resistência aberta. Não tem trilha rompida. Não tem resistência baixa. Não tem nada. Tudo tranquilo. A plaquinha bipa, liga, mas não aciona. Vou deixar essa aqui guardada. Um dia eu desculpo. Beleza, turma? Mas, se esse vídeo ajudou aí de alguma forma, já deixa aquele jóia, galera aí. Se inscreve aí pra mais dica. E até o próximo pepino, turma. Fui.